Vais a mamainha fora, Ben. E agora já está descalça. Patrícia, nem sabe como é que tu meteste, minha querida. Da cá com isto aqui, depois o problema, sabes qual é? É se começa a entrar a subir alguma coisa assim pelas calças, percebes? E então? Eu já estou a suar. Tem que ser mais para cima. Ainda mais, eu tenho que puxar. É, é melhor para os calcinhos para cima. Vamos lá. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não fazia. Pois não, pois não fazias. Bem, vamos ter agora aqui um bocadinho de música. E para começar este desafio, todos preparados. Nunca digas Nunca! Ok, abre o primeiro. Mas agora... O que é que está a dançar? O que é que está lá dentro? Magarinho, magarinho, testou o tempo. Ok. A dançar, a dançar. A Deus morre, hein? Ah, a Deus morre. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Muito bem! Oi, filha! Ai, perio? Pode passar ao próximo! Sempre a dançar! Você não pode dançar! O que é que há aí no final? Ai meu Deus! Resmorda! O povo alegarei! Maravilha! Sempre a dançar! Vocês não tocam! Não! 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 Vocês não tocam! Maravilha! 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 Patrícia! A maior! Vamos dançar! Vai! Vai! Lembra comigo! Não! Acho que o pior é que eu sei! Se calhar não! Não! Estás bem? Ben, abre! Ai, o que é que é lá dentro? Eu não sei! Eu não sei! Ai, eu vou sentir coisas! Eu vou sentir coisas! Vamos lá! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai! Olha! Ai, eu tenho medo! Vamos! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olha o que vai em baixo! O que é que é? Diga-me o que é que é, por favor! Agora a dançar! Não podemos fazer! Não podemos fazer! Vamos lá! Os dois agora a dançar! A dançar! Dança! Isso! Ai, eu vou cair! Ai, dentro! Abra com os rotinos e gomas! Ai, a sério! Não tinhas mais nada aí dentro! Olha, eu vou ter uma coisa! Eu estou dançado! Vamos lá dançar! E agora vamos ao quarto de grau! Quarto de grau! Ben, abre! Eu não quero ver! Eu não quero ver! Eu não quero ver! Eu não quero ver! Ai, eu estou dançado! Ai, elas mordem! Elas mordem! Eu não quero ver! Eu não quero ver! Eu não quero ver! Ela está a avançar! Eu estou a avançar! Eu estou a avançar! Mas, que é que há? Vamos. Vamos. O que é que há? Dança, Patrícia! Vamos dançar. Ó, dança-la, dança-la, dança. O que aconteceu? Eu, 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 eu! O que é que você quer? Vamos dançar, vamos dançar. Dançar. Vamos lá. Vamos dançar o canelo. O que está? O que está? O que é que está? Eu acho que a cobra está com a linha. Ela pode estar estrechada. E se ela vem contra mim? E se ela vem rolar? Ela não vai vencer. Ai, eu tenho que ser triste. Ai, eu tenho que ser triste. Ai, eu tenho que ser triste. A Patrícia tem meus dois peitinhos lá dentro. Mas dá-me de palmas para a Patrícia. Vamos lá, pontuação máxima. Patrícia.